Artista que é artista, desenha até com o pincel na ponta de um cano. Foi assim que o Marcelo rabiscou as paredes laterais do novo viaduto. Pra pintar lá em cima, tem escada ou é na ponta do pé mesmo? Na ponta do pé mesmo, viu? Não dói os ombros no fim do dia? Nada, já acostumou já. Quando você começa a fazer arte, você esquece de dor, você esquece de tudo. Você quer ver o resultado, o final. Isso que é gratificante. O pedido era que ele representasse aqui elementos da cultura de Aparecida. Um pouco do teatro, um pouco da folia, a valorização do artesão, do artista plástico, do esporte, estamos representando aqui também. Depois dos desenhos prontos, veio esse pessoal colorindo. São voluntários que foram escalados de surpresa na Secretaria de Cultura. O Eliones, por exemplo, é motorista. Eu comecei a fazer os acabamentos, né? Aí ele falou assim, não, pode continuar, você é bom. Descobriram mais um artista. Dizendo ele que sim. Mais de 50 mil veículos vão passar aqui por dia depois que o viaduto estiver pronto. Ou seja, mais de 50 mil espectadores todos os dias para as obras deles. A ideia é valorizar o patrimônio público. Pintado assim, com tanto capricho, quem é que vai ter coragem de destruir um trabalho desse? O projeto Galeria Cidade pretende levar obras para outros muros de concreto em Aparecida. A ideia é revitalizar com cores. Faz parte do Museu de Arte Urbana. O Museu de Arte Urbana é uma ideia onde nós teremos uma plataforma digital que você pode montar suas rotas turísticas. E você pode conhecer cada galeria, cada obra. Só faltam mais algumas pinceladas. E terminar de abrir a rotatória da Quarta Radial. Porque a parte de obras do viaduto da Avenida São Paulo já está concluída. A entrega vai ser no próximo dia 26 de julho. O prefeito solicitou a Secretaria de Estrutura para que faça o recapeamento das vias que dão acesso à Avenida São Paulo. Então, todas essas vias, Avenida Rudá, Tapajós, demais avenidas que dão acesso à Avenida São Paulo serão recapeadas. Algumas já foram recapeadas, faltando algumas só para finalizar. E todas serão sinalizadas novamente, por causa do recapeamento novo. E serão entregues junto com a obra.